Pelo menos 10 vagões de um trem descarrilaram em uma linha férrea no interior do estado. Olha só o momento do acidente. O trem seguia normalmente pela linha e perto de um cruzamento para passagem de veículos, um vagão tomba e provoca um efeito cascata. Pelo menos 10 vagões tanque ficaram caídos. Foi hoje perto do meio-dia em Marilândia do Sul. Apesar do grande prejuízo, ninguém ficou ferido. A causa do acidente está sendo apurada.